Bom dia galera, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, galera E hoje vamos fazer uma viagem aí pra participar de um evento lá na cidade de Maringá, rapaziada O Andrei, que é um parceiro meu de muito tempo já, muito antes do YouTube ainda Me chamou pra ir no evento que ele tá fazendo lá, rapaziada O STR, pra quem não sabe, é um dos eventos, tipo, é o maior evento de carro baixo do Paraná, entendeu? E é muito top, lá dá muito carro, tipo, mais de 1.200 carros Então vai ser um evento muito da hora Então vamos partir pra lá, eu vou de CB1000, rapaziada O Voyageão tá aqui, mas eu não vou com ele hoje, porque eu não sei se ele chega lá, tá ligado? O motor dele não tá muito bom, então é melhor não arriscar Então vamos partir de CB, rapaziada, é mais ou menos uns 100km aí E ontem eu já lavei a CB, passei uma serinha nela e tal E já tá no pente, só subir em cima, encher o tanque e partir Então vamos fazer mais um daqueles vídeos lá, participando dos eventos e tal Filmando um pouco da rapaziada, daquela zoeira E mostrar muito carro baixo pra vocês, que eu tenho certeza que muita gente gosta Galera, só um avisinho bem rápido Eu não vou conseguir fazer algum trecho do vídeo falando Porque o meu microfone estragou a minha câmera GoPro E daí eu vou ter que usar ela com a música de fundo, infelizmente Então chega de enrolação, hein? Bora pro rolê E aí O que é isso? Eu parei aqui para dar aquela abastecida agora e daqui a pouco partiu. Acabei de chegar aqui no STR, mano. Olha a quantidade de carro que tem nesse evento. É muito carro. Deve ter mais de mil carros fáceis aqui. Olha isso. Rapaziada, olha o tamanho desse evento. Olha quanto carro, mano. Tem carro lá para o fundo, lá para baixo. Nossa, tem muita coisa. Está muito top. Vamos descer lá então. Filmar para vocês aí tudo que tem nesse evento aqui. Os carros tops aqui. Filmar também toda a rapaziada que está aí. Trabalha da 7.8, Sandão, da Sticky Art, o Tênis do Crispa. Está muito top. Vamos descer lá. CBMU deixei lá de frente aqui. Voyajão não pode vir, infelizmente. Olha a altura do golzinho, mano. Você é louco. Vamos ver o que o Dê está aprontando aqui na Saveiro. A Saveiroosa. Oi, amigo. Salve. De boa? Salve. Dê caprichou no bagulho, mano. Olha isso. Está linda demais, mano. Satisfação imensa, mano. Valeu, valeu. Mas já está gravando o Bruno no parto de tempo. Lógico, né, mano? Duas estrelas aqui, ilustres. O Dê vai ficar mais bonito para fazer isso, cara. Parabéns, um grande abraço. Valeu por não. Valeu, é nóis. Vamos sair na caminhada. Tamo junto. É nóis. Fala assim, ó. Se inscreve no canal, clica no curtir. Olha o Sandão já está treinado, já. Gostar o mundo. Está por escondo com ele, cara. É. Você tem que andar com o cara assim. Tá certo. Ô, você passa em todo o vídeo meu, cara. Todo o vídeo. Você me persegue, hein, Vini. Tamo junto. Rolê aí, ó. É, bombando hoje aí, ó. Top. Top. Rolê da hora. Fechou? Os caras aqui, todo encontro, sorteiam o carro, mano. O DCN é espejouzão aqui, ó. Olha que louco. Interna do carro, mano. Diferenciado, hein. Rapaziada, de Maringá está de parabéns, mano. Olha esse Opala, rapaziada. Olha que louco. Motor, mano. A interna, então, nem se fala, né? Olha isso. Zero. A vizinha dos caras, velho. Que louca. É uma rachada. Rapaziada, encontrei uns caras aqui que eu assisto há muito tempo, tá ligado? Eu não sabia. E eu não sabia que os caras assistiam eu, tá ligado? Olha lá, vira lá. Os piotes, mano. Você é louco, piote. Vi, eu acompanho vocês há muito tempo, mano. Vocês não têm ideia. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso por quê, mano? Tá nervoso. Fechou. Rapaziada, satisfação estar aparecendo aqui no canal do Bruno Garcia. Fechou. Que a gente já acompanha o cara, mano. Os vídeos dos caras estourados. E quem não conhece, né? A gente ficou muito feliz mesmo de saber que ele acompanha a gente. Porque pra gente, tipo assim, sabendo uma pessoa vindo dele, a gente dá muito valor em todos os nossos inscritos. Obrigado, mano. O cara é... Mano, eu não acreditei. Não tem nem palavras. Aqui, ó. Tamo junto. Carro Elite BR. Nossa, você é louco. Você é louco. Quem lembra desse bora, rapaziada? Gabriel Metano, as BBS, ó. Agora ficou chique. Tem Quadrado, tem Opala, tem carro novo. Essa suaveira tá linda, velho. Quem curte Quadrado, apaixona, hein? Andrei, obrigado pelo convite, mano. Seu evento é sem palavras, mano. Nada, Bruno. A palavra desse cara, hein? A gente já trocava ideia antes dos canais. Falei pra ele, Bruno, não. Duvido, velho. Faz tempo que você não vem no SDR. A gente pegou a moto. Eu nunca vim, na verdade. É a primeira vez. Acaba lá convidando, convidando. Desde as antigas, né? Pra gente conversar, mas já sobre carro. Queria arrumar a saia lateral pro Ronhajão. Verdade. Aí prometeu de pé junto, moleque de palavras. Eu falei, eu ia vim e eu vim, mano. Chegou de motoca aqui, cheio de mosquitinho. Mano, agradecer imensamente pra você pela oportunidade de ter me chamado e ter me cobrado pra vir. O evento do cara é top, rapaziada. E outra, todo ano, sorteia um carro diferente. Esse é o diferencial que eu acho que eu nunca vi nem o tipo de evento, mano. Parabéns. Não, moleque é bom, tá? É nóis. Muito. Eu cortei ele pra caralho. Nossa, golzinho aqui. Os caras capricham, hein, velho? Olha esse aqui, louco. A interna do bagulho. Nossa senhora. Top. Olha o que o cara fez na montanha, mano. Que loucura. Nossa, baixa demais, hein? A coleção de troféu que o cara tem, velho. Olha o golzão turbão, mano. Um dia eu quero montar um motor desse no meu. O tal, o da turbina, louco. Os caras capricham aqui, mano. A ódio do tiozinho Renê também veio, ó. Nossa, isso tapa na cara demais. Olha esse golzinho, rapaziada. Que louco. Nossa, isso aqui é o melhor. Tchau, tchau 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 Tem tanto carro aqui que não dá nem pra filmar todos, mano Tem muito carro, tem carro novo, carro velho Tudo que você imaginar, carro que você quiser, você vai encontrar aqui, mano Galera, esses dois carros aqui foi o que sortearam o ano passado, olha só Encontro dos caras é top Mas é, já finalizando o vídeo, vamos partir pra casa agora Tem mais 100 que vão sair pra gente rodar, então vamos subir na CB e já aproveitar o monte dos caras que já vão pra casa, mano Então, partiu Tchau 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 ruim, rapaziada. Ele parou de condicionar o providencial com certeza pra mim não ficar mais sem áudio nos vídeos, porque isso é chato. Espero que vocês tenham gostado desse rolê aí, quero agradecer imensamente ao Andrei ter me chamado aí pra participar do STR, um evento que eu sempre quis ir. Eu adorei, com certeza, eu vou nas próximas vezes. Pode contar comigo com toda certeza absoluta. E olha como é que tá a minha cara, cheia de vermelho, a boca tudo queimada, olho vermelho. Ela tava muito só, rapaziada. Passei bastante protetor, mas mesmo assim acabou dando uma fritada na gente, né, rapaziada? Minha bunda tá um pouco dolorida, porque andar de moto tanto tempo, assim, tantas horas é fácil não. Não é fácil. Então esse foi o vídeo de hoje, pra vocês tenham curtido aí. Nossa, minha cara tá vermelhíssima, olha isso. Meu Deus. Vou passar um creminho aqui pra dar uma amenizada. Valeu, mais um abraço e tamo junto.